Bom, gente, então, oficialmente aqui, eu sou a Kaliane Daci, muito bom dia, e essa aqui é a Live Mentoria, que acontece toda segunda-feira, às oito horas da manhã, onde eu abro esse espaço e você pode entrar aqui, conversar comigo ao vivo, fazer suas perguntas, tirar dúvidas do seu processo artístico e pessoal, nesse rumo da arte, em busca da própria singularidade, essa questão da singularidade, que é uma questão que, para muitos de nós artistas, na verdade, para todas as pessoas, a gente acaba tendo essa busca, tipo, quem sou eu, qual é a minha manifestação no mundo, o que eu trouxe para cá, o que eu tenho que desenvolver aqui, e essa é realmente uma busca constante de muita gente, e quando a gente está fazendo arte também, isso é um ponto bem significativo, como que eu encontro a minha, como eu deixo a minha marca no mundo, minha expressão no mundo, né? Então, essa aqui é a Live Mentoria, se você tiver vontade de entrar e conversar comigo um pouco ao vivo, você solicita aqui a sua participação, você pode tirar suas dúvidas, e então é isso, vamos começar, certo? Então, bom, bom dia, bom dia, se você tiver alguma dúvida, quiser colocar aqui, entrar aqui ao vivo comigo, a gente conversa já. Alguém entra aí também, Roberta, a Larca vai por aí também, né, Vi, há pouco. Muito bem, a gente teve na semana passada e na retrasada, teve a Mônica que entrou aqui, conversou, usou o espaço de duas aulas, de duas Live Mentoria para a gente conversar, foi bem legal aquele processo, né, dessa busca das cores, o que eu faço, qual que é o próximo passo, né, foi muito interessante mesmo. É verdade, Roberta, já está aqui agora de férias. Certo? Como estão os trabalhos de vocês, como estão as dúvidas, como estão os processos, tem desenhado, não tem desenhado, tem feito algum tipo, outro tipo de arte, como que está sendo? Né? Muito bem. A gente teve no sábado passado, a gente teve a aula de desenho com o modelo vivo também, né? Foi uma... foi intenso, a gente ficou três horas desenhando, foi bacana pra caramba. Uma coisinha, outra, todos os dias. Que bom, Dani. E aquele desafio do Ilustre Diário? Quem está fazendo? Vocês estão fazendo? Como que está sendo isso? Vocês lembram disso? Não sei quem. Eu fiz isso pro pessoal do Arte Jornada também. Estou querendo... Estou mandando querendo desenhar animais. Ah, legal, Huberto. Não tenho desenhado lá, por causa de nada. Estou só de desenhar. Então, bora desenhar, Lara. Sensacional. Foi legal, né? Dani, você escreveu pra mim. Inclusive... Muito bom. E conta pra mim como estão suas dúvidas. Como que vocês estão com isso. Né? Senão, vocês já sabem, né? Eu aperto um play aqui e vou falando até amanhã. Peraí, cadê aqui a Patrícia? Gostei da última aula. Rendeu muitos desenhos com o modelo. Devo aproveitar alguns pra pintar mesmo. Que legal, Patrícia. Muito bom. Meu foco pras pés desenhar. Muito. Isso aí, Roberta. Bom dia. Muito bom. Minha aula sábado foi incrível. Ótimo. Que legal. Foi muito legal mesmo, né? Também desenhei aqui um monte. Foi bacana. Até postei lá, né? Bom. Arte Jornada Redescoberta Pessoal. Né, Patrícia? É isso mesmo. Essa proposta. Ah, sim. Legal. A Roberta tá falando aqui de uma sugestão que eu dei na aula, né? Porque tem uma coisa interessante. Que é o seguinte. Quando a gente faz essa transição de material, às vezes você tá desenhando com um... A gente fala muito aqui, né? Eu trago bastante essa questão do desenho de modelagem, né? Pra gente perceber essa coisa das formas e tudo mais, né? Então, o que significa isso da modelagem? A modelagem é esse desenho que a gente faz a partir de uma percepção de profundidade. Então, o que acontece, né? Essa forma de você desenhar, cada vez mais e sempre, você busca desenhar a partir de percepções sensoriais que você tem, não só da forma 2D. Procurar perceber a turidimensionalidade, o peso das coisas e a forma, né? Legal. E aí, quando a gente fez esse desenho da profundidade, foi muito interessante. Porque a gente, por um lado, a gente, às vezes, faz uma pressão, né? E aí, você faz uma pressão no lápis, como se estivesse afundando a margila, né? E aí, aquilo fica mais escuro. E é interessante. Só que nessa hora, quando a gente tá fazendo isso, a gente não tá fazendo luz e sombra, né? É um outro exercício, é um exercício de perceber profundidade. E aí, a gente fez um exercício de desenhar, em vez de fazer com o lápis, fazendo força, de fazer mais denso, onde era mais profundo com o lápis, né? Assim, que nem esse desenho aqui, né? Que eu fiz. Então, onde era mais afundado na figura, ficava mais escuro, né? Com mais linhas, mais carregado de linhas, né? E onde era menos, deixava mais fraco. Mais fraco, não, mais espaçado. E a gente fez esse exercício de modelar com linhas, né? Que é uma coisa diferente, uma outra linguagem, né? É um recurso diferente do desenho. Então, isso foi interessante. A Roberta tá comentando aqui. Que eu sugeri da gente fazer esse exercício. Pra quem tem pouca dificuldade, fazer exercício no papel vegetal pra entender, né? Onde que a gente faz mais carregado, onde faz menos carregado, né? Olha lá, a Vanessa tá aqui ajudando. Quem quiser fazer perguntas, peça pra participar ao vivo. Exatamente, gente. Isso é legal. Tem uma pergunta aqui. Calma aí, legal. Tem aqui também a Corina que falou. Singularidade é um conceito que gostaria de ver como é conceituada por ti. É isso? Quer entrar, Corina? Vamos conversar aqui ao vivo. Você entra, a gente conversa um pouco. A gente pode conversar sobre singularidade, inclusive. Vou amar responder. Veja se você pode entrar agora. Obrigada, gente. Vamos ver. Tá aqui. Se você tiver disponibilidade, a gente entra aqui. Eu chamo você. A gente, sem entrar ao vivo, fica numa janelinha aqui comigo. E a gente conversa sobre esse tema. Eu acho super válido. Eu queria, inclusive, saber mais como é a sua dúvida. Me responde aqui. Porque é legal, assim. Eu sei que vocês têm várias dúvidas. A pessoa vai colocar várias questões aqui. É muito bom quando a gente entra e conversa. Vocês viram a diferença, né? Isso é uma coisa legal também, né? Quando na outra semana, né? A mãe que entrou e a gente vai vendo a coisa muito na prática, né? Isso é muito... Revela muitas coisas, né? A gente esclarece bastante. É que nessa hora tá todo mundo descabelado acordando. Patrícia. Olha. Eu também tava, viu? Muito bom. É verdade, né? Às vezes já aconteceu. Às vezes a pessoa entra na live e sem saber direito solicita participação. Outro dia eu já entrei e já... A gente peguei a gente na cama. Ai, nossa. Eu ficava meio entrando. Nem percebi. A gente dá um desconto. Olha lá. Pera aí. Ups. Olha lá, gente. Dei uma. Tem uma. Pera aí. Aqui. Ah, você não sabe. Mas, Corina, eu consigo te chamar. Eu posso te chamar? Ela escreveu outra pergunta aqui pra mim. Se eu puder te chamar, eu te acho aqui. E aí, eu vou te ajudando. A gente vai entrando aqui, dando jeito. Se você quiser, claro. Fica à vontade. Só me diz. Né? Mas agora a galera quer que eu tenha uma resposta aqui. Pode. Então, vamos lá. Pera aí. Deixa eu só pegar o seu direitinho. Vou chamar você. Corina Ramos 499. Vamos lá. Se você aparece assim, fácil. Aham. Tá aqui já. Olha o que vai acontecer com a câmera. Talvez a gente precise usar fone. A gente vê aqui como vai ser. Guardando. Ai, gente. Eu tô super fungando. Mexi com uma coisa esse final de semana. Me deu uma alergia tão grande. Eu tô ainda em recuperação. As tintas, né? A gente sempre vai lidar com esses materiais. As tóxicas. Usei máscara e tudo. Ainda assim, ideologia. Tô guardando, então, Corina. Você precisa aceitar aí de alguma forma. Vou tentar mais uma vez. Porque caiu aqui. Tudo bom? Tudo. Como é que tá? Tudo bom e você? Tudo, tudo, tudo. Eu tenho te acompanhado muito pelo Instagram, sabe? E acho muito interessante todas as tuas propostas. Acho muito lindo. Eu, na realidade, eu não tenho, assim, experiência em arte mesmo dessa forma de expressão. Eu, na realidade, o que é que me deixa, assim, muito inquieta e com vontade de conversar é essa questão da singularidade, né? Então, eu vejo, assim, que eu, na realidade, a minha experiência, eu sou pedagoga, né? Trabalhei muitos anos em universidade com formação de profissionais, né? Tanto na área de escola mesmo, quanto na parte empresarial. E agora eu tô aposentada, né? Em pós-carreira. Mas eu não parei. Eu continuo inventando coisa. Então, essa perspectiva de chegar até a arte, na expressão mesmo, de desenho e tudo, é uma coisa que eu acalento em algum momento da minha vida, sabe? Ainda não cheguei lá. Eu tô com 71 anos, mas eu acho que ainda chego. Chegou. E essa questão da singularidade sempre me acompanhou muito, né? Em tudo que eu fazia, em diversas atividades. E eu acredito que nenhuma área que a gente possa pensar como uma formação permanente, como é a arte e como é a educação, a gente não pode abandonar esse conceito de singularidade. E eu acho que é isso que faz muita falta hoje. Porque hoje a gente massifica muito. A gente tem aquela coisa de achar que existem modelos, né? E que esses modelos são os modelos que vão trazer inspiração pra tudo. E eu, na realidade, quando tu falasse em singularidade, e que tu te propõe a criar isso com a pessoa, isso me deixou, assim, muito satisfeito. E quem tá fazendo o curso contigo é uma neta minha. Ah, é. É. É, 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 Gabriela, Gabriela. Ela não acorda muito cedo, então toda essa parte de lives, assim, essa coisa, ela vai ver depois os vídeos teus, né? Mas ela tá gostando muito. Ela tá ficando muito feliz com essa jornada. Ela desenha muito bem e ela desenha, são bonequinhos. E aí ela tá conversando e falando pra mim que tá sendo muito interessante esse curso que ela tá fazendo contigo. E eu sou curiosa só. Aí você veio aqui pra saber um pouquinho mais como era, pra você ter uma das singularidades, então. Isso, isso, bem isso. Me responde uma coisa. Me fala de onde você tá falando, porque as pessoas, elas não sabem. Pera aí. Eu tô em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Muito bom, tá ótimo, que legal. Muito bom, então. Ó, vou arrumar aqui por aí. Pronto. Então, essa questão da singularidade, né, como você tava dizendo mesmo, essa tem esse... A gente tem, muito facilmente a gente arruma padrões, modas e várias coisas, né, que nem essa coisa de você dar uma... Como você tava falando também, essa coisa de massificar um tanto, né, a expressão e o que é que... O que é que é bom, o que é... O que não é, o que é aceito, o que não é. E aí, esse ponto, né, da singularidade, ele tem a ver, né, eu não sei se você conhece um autor chamado Jace Hillman, que era um psiquiatra, né, e um guiano. Um guiano. Ele tá falecido, inclusive, e ele tem um livro muito interessante sobre isso, falando sobre o Daimon e a missão de alma, né. E ele, quando fala sobre esse assunto, então, ele justamente, ele discorre bastante sobre essa questão da singularidade, de que cada... Cada pessoa tem um... Tem uma tarefa, né, isso, na verdade, quando você pega esse conceito, ele é lá de Platão, né. Então, assim, que tem esse nome, né, do Daimon. O Daimon é esse acordo que você faz, né, nome de Platão, tá. Então, esse acordo que você faz antes de você encarnar, antes de você vir pra Terra, fazer viver a sua vida. E aí, é um acordo evolutivo, de realização, né. Então, essa versão, a gente tem várias versões sobre isso, de várias... Dentro de várias filosofias, ou várias linhas de pensamento, né, que estudam esse tema, né, da singularidade, da missão de alma, do Daimon, do propósito, né, enfim. E, realmente, né, quando você pega a sua... Isso é uma coisa que eu também vim entendendo aqui, que esse traço, né, esse traço que você vem fazer nessa vida e tudo mais, né, essa expressão no mundo, ele é o traço da sua evolução, né. Da sua evolução pessoal, da sua evolução enquanto consciência, né. Existe uma... Um propósito pra você... Pra você cumprir... Evolutivo mesmo, né. Porque o que acontece? Existe... Ontem... Tava até... A gente tava estudando lá no Gambicula, que é o grupo que eu faço parte, e a gente, né, tem bastante reunião, conversa bastante, e o Pavita tava dando uma aula muito interessante. A gente tava falando sobre isso, né, assim, essa coisa de que tudo tem, na vida, tudo tem uma versão... Existem duas versões pra tudo, né. Uma versão que é uma versão mais ressentida, ou... A gente pode falar mais assim, ou uma versão de bem-aventurança, né. Então, tudo... A gente tem essas polaridades, né. Então... E é engraçado isso, porque a singularidade, ela pode, inclusive, estar manifestada em qualquer uma das singularidades, né. A gente tem... Assim, a... Desculpa, a sua singularidade pode estar manifestada em qualquer uma das polaridades. Mas, ainda assim, existe uma versão que é uma versão positiva, né, de crescimento, né. Então, é essa... E eu acho interessante isso, né, de como você resgata esse seu próprio fio da sua história, né. E você começa a alinhar isso com... Com essas leis que têm a ver com a abundância da vida, por exemplo, né. Então, assim, existe... A vida, ela se manifesta de uma forma e existem leis para acontecer tudo isso. Existem leis que regem os arquétipos. Existem leis que regem o peso das coisas, a gravidade, a luz, né. Para tudo tem uma lei, uma forma de acontecer, né. E aí, esse trabalho, eu entendo que ele tem que ser feito de uma forma a alinhar uma coisa com a outra, né. Então, você buscar o fio da sua história, da sua singularidade, das coisas que têm a ver com você, que reforçam a vida em você. E aí, a partir... Isso tem que estar em consonância, vai com essas leis que regem a vida e essa forma próspera, né, positiva da vida, né, essa versão. Então, quando eu falo de singularidade, muitas vezes, não é só uma coisa de um traço de personalidade, né, é um traço evolutivo da singularidade. Não sei se você está aqui me acompanhando, está cortando um pouquinho? Você está me conseguindo ouvir? Consegui até um pedaço ali, quando está falando no traço, e aí deu uma escapada. É, o seu vídeo ele fica fazendo uma bolinha. Então, é... Então, o que acontece? Deixa eu... Deixa eu só ver se eu sintetizo aí isso que você colocou, caso, que eu achei muito lindo, tá? É que, na realidade, a singularidade tem a ver com espiritualidade. E essa espiritualidade é vivida com cada um através do seu propósito. Então, eu posso, na realidade, ter determinados momentos, eu fujo um pouco dessa minha singularidade, porque talvez eu me envolva mais com o ego, e não tanto com o self. e a minha singularidade tá no self. É, exatamente. O self, ele coloca você sempre numa trajetória de evoluir, né? E isso é uma coisa interessante também, né? A gente tem uma... Como o nosso ego, ele tem essa característica, né? Muito facilmente ele vicia, ele fica numa tendência mais preguiçosa de não evolutivo, né? O ego, ele tem esse jeito, né? Porque ele tem... Ele é mais... Ele tá muito ligado com seus instintos, o seu corpo físico mesmo, né? Então, quando você começa a fazer essa trajetória evolutiva, o self, por exemplo, ele começa a desencadear eventos na sua vida que não necessariamente são eventos confortáveis e prazerosos. Na evolução, ela não é necessariamente uma coisa prazerosa. Isso é uma coisa importante de ressaltar, assim. Porque o seu desafio, ele tá na superação, e não no prazer, né? Então, essa... Esse conceito eu acho bem interessante também. Por quê? Porque a gente tem uma visão, muitas vezes, aí, né? Distorcida sobre o prazer e a dor, né? Que o prazer e a dor, eles não são um norte seguro pra te reverir se você tá evoluindo ou não, né? Por exemplo, né? Aí tem uma coisa bem interessante. Vou ler até pra vocês. Peraí, deixa eu pegar aqui. Vamos ver se eu acho aqui um pedacinho. Isso aqui é um livro do Pavitra e a Shankar. O jardim... Raiz das estrelas, o jardim que é meu, o jardim que é nosso. Um tratado sobre ética profunda. E aí, ele fala uma coisa aqui, deixa eu ver se eu for achar. Talvez a Vanessa, se ela tiver online, ela vai saber a página, inclusive, que tá, porque eu sei que ela revisou aquela coisa do... Isso tem coisas prazerosas, deixa eu ver. Vou falando, eu sei falar mais ou menos de fora, mas a gente... É o seguinte, o que acontece, né? Quando a gente fala dessa questão de ego, de self, a gente tem uma... uma... A gente tem, enquanto... Não, não achei, gente, tudo bem, vou ter que... Vou aos pouquinhos aqui, folheando uma hora, eu acho. A gente tem uma questão que é assim, a gente tem bastante preguiça de alinhar um valor que tem a ver justamente com essa coisa das leis que a gente tava falando, que é o seguinte, é bem simples, mas ele é uma coisa muito clara, né? Que é assim, existem coisas prazerosas que me fazem bem, existem coisas prazerosas que me fazem mal, existem coisas desprazerosas que me fazem bem, existem coisas desprazerosas que me fazem mal, certo? E aí, isso, esse conceito, ele é muito básico e ele fala muito de uma coisa de lei mesmo que a gente tava falando, né? A lei que rege a vida, né? Então, assim, isso mostra o quê? Que o prazer e a dor, como eu tava falando, eles não são uma referência segura pra te orientar na sua escolha, né? A referência, ela é anterior, ela é a consciência, né? O prazer e a dor, ele já é uma segunda instância, porque, às vezes, a passagem é uma passagem difícil, né? E a passagem difícil, ela não vai ser prazerosa, mas ela vai te proporcionar uma autossuperação, né? E uma, uma transcendência, uma ultrapassagem, né? De um paradigma ali, né? Achei. A gente, a gente entende, a gente entende muito isso quando a gente tá vivendo, ou já viveu, alguma coisa de desequilíbrio de saúde. Sempre é uma superação e sempre vai ter o prazer. confortáveis e outros que nos deixam menos confortáveis, né? Então, eu acho que essa questão, por exemplo, da arte, a arte ilustra muito bem isso também, porque o que que na realidade, que eu acho que através, por exemplo, dessa filosofia que eu assumo, que é o Jinjinjutsu, né? Que é uma filosofia oriental e que tem aqui toda a sua expressão no ocidente, o que que a gente tem isso, né? O princípio, essa regra, essa questão que tu falaste que existe no nosso cerne, né? No nosso núcleo, né? É o princípio que nós temos de estar próximo dos princípios naturais, os próximos do princípio da natureza, que é o do Criador. Então, esse princípio estético que tem na criação, seja o nome que a gente queira dar, Deus, o ponto, ou somente o Criador, quer dizer, vem dele isso, né? É exalado por ele e chega até nós. Então, no momento que tu falas muito bem nessa questão dos princípios, todos nós temos os mesmos princípios dentro da nossa energia latente. E aí, o que que a gente estaria fazendo para chegar nesse nível do desenvolvimento da consciência, né? É autoconhecimento. É autoconhecimento. Porque cada um tem uma planta individualizada. Então, é isso que eu queria entender bem, o conceito da singularidade, porque essa questão de que cada um tem uma planta perfeita na sua energia latente, é uma coisa que eu vivo, convivo e trabalho isso com as outras pessoas, certo? E essa singularidade para mim sempre é alguma coisa assim que me mostra que é um dos princípios que vem também com o Criador. eu preciso descobrir a minha singularidade para poder me realizar. Essa é a questão que eu, sabe, queria realmente aprofundar para ver a tua opinião. É. O que acontece, né? Existe uma coisa que é assim, é muito interessante, né? Porque vai, isso é um assunto um tanto engraçado, que me ocorre uma coisa aqui que é assim, muitas vezes as pessoas elas vão fazer arte, né? E aí a gente tem, existe um processo em uma passagem que é assim, é, olha só, existe uma, primeiro existe uma coisa assim, ah, que nem a gente estava falando no começo, né? O que que é bom e aceitável esteticamente, falando de uma coisa estética, né? Para eu fazer aqui e me expressar e tal. E, tá bom. Então, a gente tem alguns conceitos sobre isso e aí lá num dado momento quando você vai tentar fazer o seu, você começa a ficar com uma coisa muito carregada disso, de que tem que ser de um jeito e aí você, inclusive por uma distorção mesmo de percepção, aí você acaba não fazendo, aí você começa a travar, não consigo, ou alguém falou para você que você não tinha o dom daquilo e melhor, então você não nasceu para isso, deixa para lá, deixa para quem tem o dom, então existe tudo isso, né? Aí, ali, nesse princípio das coisas já começa uma coisa desviada da sua singularidade, porque o que acontece, olha só, o que é que tem, assim, o que é que faz, o que é que mobiliza a vida, né? O que que é isso? É assim, a gente, quando a gente, se você olhar uma criança, se você pegar um gatinho, um filhotinho de algum bicho, o que que é uma coisa que aquele bichinho manifesta? Muito. curiosidade. Entendeu? Você pode ver que o que mobiliza aquela consciência se mexer e aprender as coisas é a curiosidade, né? Então, se você, se tem um bichinho que ele está curioso com o negócio, ele quer subir num lugar, você nem consegue parar ele, ele vai, ele vai, ele vai de novo, você vai afastar, ele vai voltar, daí vai, 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 certo? Então, o que acontece? A sua curiosidade, ela tem a ver, sim, com esse impulso de vida, né? A curiosidade que eu estou dizendo é assim, a curiosidade é esse interesse. Então, quando a gente, quando esses trabalhos que eu faço, quando você volta na sua memória, você começa a resgatar de volta os seus interesses, coisas que te mobilizaram, que te inspiraram, quer elas tenham sido maculadas ou não, né? Ao longo da sua vida. Então, você fala, nossa, olha outra coisa, eu gosto de tal coisa, eu gosto de tal outra, eu gosto de tal outra, né? Que interessante, são coisas que tem a ver comigo, de alguma forma, tem a ver com o meu impulso de vida. Certo? Eu só falo do meu impulso de vida, ela reforça a vida em mim, de alguma forma. Certo? Sem dúvida. Então, quando você retoma esse contato com essas coisas, você volta a fazer contato com esse impulso de vida. O que acontece a partir daí? Existe uma outra coisa que acontece também, então tá, quando você volta pra isso, geralmente você regride um pouco, né? Você volta lá, às vezes, numa memória de infância e tudo mais. Só que esse estado mais regredido, ele tem que ser, olhado com muito cuidado, porque você voltou lá. Só que você voltar lá, também aconteceram coisas depois daquilo que imacularam aquilo. Então, também não dá pra gente ser ingênuo e achar que eu vou voltar lá e aquela criança daquele jeito lá vai estar tudo bem pra ela e você pode manifestar isso aqui. Não. Aí tem todo um processo de você dar contorno, de você entender o que acontece, aprofundar sobre os instintos, entender sobre o que é dessa dança pra justamente é você não passar por aquilo de novo, né? Então, ótimo. Então, assim, o que acontece? Como você faz pra resgatar isso, pra começar esse processo de resgatar isso? Primeira coisa, é assim, faça tudo aquilo que tem a ver com você e deixa ressonar. Entende? Então, assim, a partir do momento que você começa a fazer tudo aquilo que tem a ver com você, você vai vendo que é como se você começasse a completar coisas dessa dessa cadeia, entendeu? São as suas partes, né? Certo. A gente vai conseguindo daí a conexão dessas diversas partes pra trazer essa integração que vai, vamos dizer assim, ter esse princípio de um... sair, vamos dizer, da técnica e chegando na arte. Eu não fico retida na técnica que seria alguma coisa muito mais, vamos dizer, de fora pra dentro e procurar a arte que é de dentro pra fora. E aí, quando eu chego a vivenciar a arte, eu tô vivendo a minha singularidade. Eu não consigo viver a arte sem ter a minha singularidade. Isso. E aí, agora somando aqui pra gente ir até vejar o assunto, é assim, quando você coloca, então, só que assim, aqui entra um ponto, Então, tá bom. Aí as pessoas falam assim, quando você começa a recuperar, tem um momento que acontece com algumas pessoas que é assim, Ah, mas eu não preciso, como que é assim, Ah, não precisa, assim, isso é interessante, eu ouço isso demais, não precisa ser perfeito. Né? Precisa só estar ao ser singular. Tá bom, mas calma. Nada disso a gente pode colocar coisas absolutas. Por quê? Existe um processo de você recuperar e você, o que acontece? Você vai recuperar um traço lá e ele vai precisar desenvolver a partir de lá. Mas ele desenvolver a partir de lá significa sim um trabalho sobre aprimorar esse traço. Quando você vai para o trabalho de aprimorar esse traço que você resgatou, a técnica é importante. Entendeu? Porque é justamente isso de você, aí você casa as duas coisas. Por quê? Uma parte do processo tem a ver com a sua iniciação, com essa experiência da iniciação de você fazer, né? Que ela é mais criativa, ela não é castradora mesmo, ela vai, 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 vai. E existe uma outra parte que é essa parte técnica que fala, cara, isso aqui vai daqui até aqui. Então, você entenda que isso funciona assim. E aí, você começa a casar essas duas estratégias. Uma, vamos falar em uma linguagem mais arquetípica, assim, uma mais feminina e uma mais masculina, né? A iniciação é mais feminina e a técnica é mais masculina enquanto arquétipo, enquanto curta. Então, quando você coloca essas duas coisas juntas, assim, aí você começa a desenvolver um traço e aí você, aí você também, aí você começa a amadurecer mesmo, né? Se a gente fizesse, vamos dizer, uma analogia, não sei se a gente poderia entrar para uma vertente um pouco de astrologia, já que hoje nós temos a conjunção astral aí. O Saturno te dá mais a contenção e o Júpiter corta você por mais que você espera aí. De novo, de novo, o Saturno te dá mais a contenção e o Júpiter te dá mais a expansão. Então, vamos dizer que as duas coisas, elas seriam na conexão, que seria, no caso, a conjunção hoje, elas podem nos dar uma síntese interessante, porque ao mesmo tempo que eu resgato o meu traço, que é o meu aprendizado, eu estou me voltando, né? Entre aspas, para a técnica. Na medida que eu estou expandindo, eu estou resgatando esse meu traço e estou trazendo isso mais para a minha expansão, né? Então, aí eu estou chegando mais na arte, não sei se dá para fazer essa analogia, mas me surgiu isso agora, pensando no momento atual. É, dentro disso que a gente está conversando, tem a ver no sentido de que a gente, são os casamentos, né? A gente está casando as coisas, né? Então, e aí, com certeza, quando, e é uma coisa que eu já trouxe aqui também, que é assim, quando a gente, e é legal isso assim, porque quando a gente casa, então, esses estados, né, que a gente sente, a gente sente estados, né? A arte faz isso com a gente, né? Você contempla uma obra, já acha que o que acontece com você? Vai para um estado, né? E quando você vai fazer uma arte também, você busca expressar um estado, né? Então, então, é essa dança dos estados, né? A forma faz isso, o arquétipo faz isso, quando você contempla, a vida acontece isso, né? Você vai para um momento e fala, nossa, olha só o que isso desencadeia em mim. E aí, e aí é interessante isso mesmo, Então, essa coisa do estado que faz assim, que expande, né? E aí, quando você junta, então, a... Essa questão dessa coerência que a gente estava falando antes, né? Com as leis, né? Quando você junta isso com essa coerência, aí você começa a ir, então, em direção à obra, né? A sua obra, que é a obra da sua vida, né? A sua obra de arte, ela tem a ver com essa obra que você vê realizada na sua vida, na verdade, né? E aí, isso fica... Toma proporções muito sérias e interessantes, assim, né? Certo, certo. Muito bonito. É essa... Vamos dizer assim, o que a gente precisa cultivar em tudo isso é sempre a curiosidade e a admiração. É a curiosidade e a admiração que vai nos fazer trazer esse estar receptivo e, ao mesmo tempo, estar doando, né? Tem a recepção... É, eu acho que tem uma coisa aí que eu acrescentaria no que você falou, eu achei muito legal, você falou curiosidade e admiração? A curiosidade e a admiração. Ai, está cortando um pouquinho de novo. Espera aí. Não sei, paciência, gente. Já vai quando a gente está de volta. Eu ia complementar um pouco a fala dela. Vamos ver se você volta. Voltou? Acho que eu te perdi um pouquinho. Eu te perdi. Tu pode repetir um pouquinho? Deu uma, deu uma. Você falou assim, a curiosidade... Você estava falando sobre essa coisa desse resgate. A curiosidade, a admiração, né? Isso. E eu complementaria com mais uma coisa, né? Que é justamente para a gente não perder essa conversa que ela está muito interessante, dessas polaridades, da gente vir casando mesmo, né? Essas duas referências. Você falou assim, a curiosidade e a admiração, né? Eu acrescento aqui essa questão da reverência, né? Porque a reverência... A reverência. Reverência. A reverência é justamente a ver com esse reconhecimento das leis, né? Aquilo que a gente estava falando antes, né? O que me faz... Aquilo que me é prazeroso e me faz bem. Aquilo que é prazeroso e me faz mal. Aquilo que é prazeroso e me faz... Não. Aquilo que é prazeroso... Aquilo que é prazeroso e me faz bem. Aquilo que é prazeroso e me faz bem. Desse prazeroso e me faz bem. Desse prazeroso e me faz mal. essa reverência com isso eu acho que faz a termina de fazer esse casamento da curiosidade, da geração e a reverência, vou até anotar aqui na nossa é uma boa, eu também vou não é? gostei fica gravada depois dessa live? a gente pode retomar? eu vou salvar ela aqui geralmente eu edito um pouquinho tira o começo, tira um pouquinho de alguma rebarba, que fica e eu subo de novo aham, ótimo é que eu acho que, massa, eu gostei muito gosto muito, não sei se já terminamos, mas eu acho que tá muito legal eu acho que continuava, não sei como é que é o horário, é a primeira vez que eu entro hoje, numa live tua me deu vontade, eu me acordei e pensei assim hoje tem live da Caliane hoje eu vou que legal muito bom a Vanessa comentou aqui cortou um pouquinho a parte do que eu falei agora que eu posso finalizar então de novo aqui o que eu tinha falado que é legal mesmo vai ficar gravando depois a gente não perde a não fica cortado que eu falei o seguinte em complemento ao que você trouxe sobre esse resgate da singularidade isso de você manter a curiosidade e a admiração eu acrescentei então a curiosidade admiração e reverência porque a reverência justamente ela nos permite reconhecer essa verdade sobre as coisas por exemplo então reconhecer as coisas prazerosas que me fazem bem as coisas prazerosas que me fazem mal e as coisas desprazerosas que me fazem bem e as coisas desprazerosas que me fazem mal e é importante a gente disseminar isso de uma forma pra conduzir mesmo a nossa jornada isso aí muito bom muito bom adorei tá ótimo adorei então tá tem mais alguma alguma pergunta alguma coisa não pra mim eu acho que que ficou vamos dizer completou a curiosidade que eu estava pra saber esse conceito de singularidade como é que tu vias né porque quando eu eu desenvolvi comecei a trabalhar essa questão do Jinjinjutsu né a gente trabalha muito assim nós precisamos da técnica pra chegar na arte mas nós não ficamos somente na técnica nós avançamos pra arte e aí essa arte é justamente isso né essa singularidade e agora com esses três aspectos aqui porque a gente trabalha muito no sentido de que a realidade é sem esforço e a realidade pra nós um dos princípios da realidade mesmo né é que a realidade ela é uma uma ela traz a energia e essa energia quando a gente tem a característica do entusiasmo em movimento é o que está alimentando essa energia então toda energia pra nós é o entusiasmo em movimento e entusiasmo na realidade é esse princípio divino esse princípio do criador dentro de nós né então essa questão da singularidade era uma coisa que eu que eu queria trazer cortou de novo peraí gente paciência com a internet e que expressa a arte como a Caliane né podia trazer nessa questão da singularidade é aquela aquela vamos dizer assim uma pecinha que eu que eu que eu estaria precisando pra ver essa transição de técnica pra arte então quando tu trouxesse essa questão do não prazeroso mas que o não prazeroso também é importante pra nós seria vamos dizer fazendo essa essa tradução pra mim agora é traz uma uma ideia de que quando a gente se dedica e não se esforça mesmo assim na dedicação eu tenho momentos de prazer e tenho momentos que não são tão prazerosos mas dois tem que estar conectados porque a gente se dedica vai ter um momento de buscar esse traço de novo que tá meio perdido pra que a gente consiga construir realmente a singularidade na nossa caminhada acho que aí tá até agora cumprimentando um pouco essa sua fala agora do final pra gente poder então fechar é o seguinte quando você então a gente alinha isso de que coisas prazerosas coisas desprazerosas como que a gente vai fazendo as escolhas no meio disso é uma coisa assim o que é que satisfaz a alma a alma ela ela se compraz ela se satisfaz na realização né então quando você avalia isso então que é a realização desse propósito da missão e cada um na sua trajetória né então quando você realiza se entrega realmente né pra o trabalho pro processo pro seu desafio né pra realmente superar esses desafios o o conteúdo de prazer ele acaba ele vira esse né é o prazer da realização né ele não é o prazer não é o prazer do usufruto é o prazer da realização e aí você usufruta você realizou né perfeito ótimo maravilhoso muito bom fechou com chave de ouro um grande beijo muito obrigada então até breve valeu até tchau 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 muito bom né gente então tá a gente aqui foi no tempo certinho né da live da conversa olha só teve um aqui ah o eu te solicitou aqui pra participar mas a gente tá no finalzinho já aqui já vamos acabar no final da live então vou te pedir pra vir um outro dia e solicitar tá bom é sim foi muito bom né também achei muito rico proveitoso esse momento a gente começar então a nossa era de aquário com uma reflexão bem profunda e norteadora mesmo né pra nossa trajetória daqui em diante tchau